Olá, eu sou a arquiteta de Nicena, mais uma convidada a participar desse projeto da Design da Vila com dicas de decoração para você. Eu selecionei algumas dicas e sugestões de como fazer aplicações de espelhos nos ambientes. A partir da revolução industrial, os espelhos ficam mais baratos, começam a arredondar nos lares e em qualquer classe social. E hoje isso não é muito diferente. O espelho é um acessório versátil, muito usado por design de interiores, e você só precisa saber como usá-los e posicioná-los bem dentro dos ambientes. Como dica, você tem que ficar muito atento no que você vai refletir dentro desse espaço. Cuidado com essa reflexão, procure valorizar o que realmente é importante nesse espaço. Evite a reflexão infinita. Não aposte em espelhos uns de frente para o outro. Eu sempre que tenho oportunidade, eu especifico os espelhos dentro dos meus projetos. Na minha primeira participação da Mostra da Design da Vila, eu tinha como briefing do meu espaço, um espaço grande, onde eu tinha que colocar uma sala de estar e uma sala de jantar. E como desafio, pelo espaço ser grande, locar o máximo de peças de decoração e esconder o quadro de luz existente no meu espaço. O projeto arquitetônico da loja contempla um grande mezanino com um pacote de luz natural. Com isso, eu pude eliminar as duas janelas existentes no meu espaço sem interferir na luminosidade da loja. Devido ao pé direito duplo, a proposta ganha um painel de madeira e lambri na cena do teto, formando uma prateleira para apoiar quadros e telas. Em composição, com uma caixa de madeira com inunação embutida, com dupla função. Além de decorar e atender um grande expositor para as peças decorativas, com isso eu criei três grandes nichos com fundo revestido em espelho, valorizando as peças e escondendo o quadro de luz. O espelho é um elemento coringa na decoração. Quando bem posicionado, é um ótimo recurso para potencializar os ambientes e valorizar pequenos espaços. Amplia o campo de visão, valoriza detalhes na maçanaria, propostas decorativas com bordas trabalhadas com chanfros e angulações diferentes. Revestido no mobiliário. Molduras com metais e madeira. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e fica aqui o meu convite para você vir visitar o Design da Vila com várias opções de aplicações de espelhos. Até a próxima!